Eu penso inicialmente que o caso dessa pessoa que você acabou de falar é um caso perdido, completamente perdido. Tanto perdido para ele, quanto perdido para a história de vida e de política que ele poderia construir, o seu legado e a memória daquilo que ele é para o Estado do Piauí, que é um governante, quanto para o próprio Estado. Então, eu acho que quando você coloca esta atribuição, você praticamente zera toda e qualquer ação que porventura tenha sido realizada de natureza positiva por parte do atual governador. Porque os seus atos negativos suplantam as ações positivas, Paulo. Eu vou te dar aqui dois exemplos bem breves. Aliás, vou te dar três exemplos. O primeiro deles é a terceirização do espaço do Ginásio Esportes do Verdão para a empresa do Sr. Anieri Pinto. Que, na verdade, me parece que tem mais uma ou duas empresas envolvidas nesse processo. Porque quanto mais empresas envolvidas, quanto mais CNPJs, mais difícil fica para o Ministério Público instaurar e realizar a contento os procedimentos investigatórios. E depois que terceiriza, ele quarteiriza, ele traz de volta para o Estado, sob a esde do pagamento de um aluguel, que após descoberto é negado. E aí agora já estão tentando incriminar a figura do promotor João Benigno. E nada se diz sobre as declarações do nosso amigo Paulo Brito. Porque o que precisava fazer ali era a instauração de um procedimento investigatório para realmente... Me parece que o promotor Fernando Santos fez uma denúncia sobre o assunto com o pedido de que fosse suspensa a destinação do Verdão exatamente por conta destes fatos escabrosos e não explicados pelo governo. Que depois divulgou notas que são notas infames, porque inverídicas. Então esse é um dos pontos que eu considero negativos na ação desse governador. O segundo ponto, Paulo, diz respeito à aquisição de camas. Essas camas que são consideradas camas especiais para atender aos pacientes aí do coronavírus. Eu recebi informações de que essas camas, elas teriam um custo aproximado de R$ 4.100,00. O custo real, mas que a Secretaria de Saúde do Estado as estaria adquirindo ao preço de R$ 7.900,00. O que é um abuso, o que é uma afronta. Exatamente por quê? Porque você praticamente dobra de R$ 4.100,00 para R$ 7.900,00 o preço de equipamentos que deveriam atender aos eventuais pacientes do coronavírus. O governo do Estado aplica R$ 790.000,00 nessa aquisição de 100 camas. R$ 790.000,00 indicando claramente que cada uma delas custou R$ 7.900,00. Agora, ainda tem as ambulâncias, mas esse aí é um fato que eles alegam que essas ambulâncias já estavam, né? Já faziam parte do acervo, alguns desses veículos já faziam parte do acervo. Mas a alegativa, Paulo, é de que a inexigibilidade usada para atender a emergência do coronavírus atende também um outro preceito, que a necessidade emergencial faz com que você pague o preço que a empresa requer exatamente porque está precisando com urgência e com rapidez daquele produto. Então, não tem tempo de ver o menor preço, compra pelo preço que a empresa quer. Quando a gente sabe que isso não existe, quando a gente sabe que isso é apenas justificativa para desviar o dinheiro público, o dinheiro que deveria ser aplicado na pandemia. Mas tem um terceiro ponto, no tocante a esse momento, você falou sobre a questão dos veículos. Mas eu considero de maior gravidade, de muito maior gravidade, o que o governador está fazendo com os aposentados do serviço público do Estado. Porque você recolhe a contribuição previdenciária, Paulo, eu recolho, você recolhe, o Mário Rogério recolhe, o próprio governador recolhe, ele agora é aposentado da Caixa Econômica Federal. E tenho certeza que se o presidente da República fizesse isso com a aposentadoria dele como economiário, que eu não sei nem quando foi que ele trabalhou de fato, porque desde 1980 que ele é licenciado para ações sindicais e políticas, se houvesse a taxação da sua aposentadoria, será que ele iria ficar em silêncio, como exige que os servidores públicos do Estado fiquem? Porque você paga a contribuição previdenciária para se aposentar. Você não se aposenta para continuar pagando contribuição previdenciária. Este ato é um ato lesivo à economia das pessoas, é um ato lesivo à sociedade piauiense, é um crime contra o servidor público aposentado, e que nós não temos uma figura que possa representar essas pessoas em defesa dos seus direitos. para que se pratique, para que se faça entrar em vigência o império da lei, o império da legalidade. Porque nós deveríamos viver sobre ele. Mas nós vivemos sobre o império desse governante. Eu até me lembro bem, que eu gosto muito de ler, você sabe disso, e eu estava relendo aqui um livro, Sucupira, Amia Odeixia, o personagem Odorico Paraguaçu, que passou todo o programa, toda a série, antes era uma novela, tentando inaugurar o seu cemitério. E nunca conseguiu inaugurar. E ele tentando justificar as suas ilegalidades, e não consegue justificar, mas mesmo assim não é punido. E tentando, mas não querendo, porque muitas vezes a distância é muito grande entre mostrar para as pessoas que está tentando, e está efetivamente tentando e querendo realizar. Agora eu dei aqui uma de Dilma, né Paulo? E ouvinte da FM Cultura Terezinha. Mas para explicar o PT, somente um raciocínio translúcido, porque não tem justificativa nos anais da razão. Não existe. É o Odorico Paraguaçu, aqui do Nordeste. Esse governador que você mencionou aí. Mas os órgãos fiscalizadores, eles fazem o seu trabalho, Paulo. Eu gostaria só de lembrar aqui, que alguns meses atrás, eu gravei um vídeo, onde reputava, embora isso não importa, né, quem sou para tanto, a solidariedade aos auditores do Tribunal de Contas do Estado, ao pessoal da área de fiscalização, ao pessoal da área técnica do Tribunal de Contas do Estado, que identificam irregularidades nas prestações de contas desse governador. Eu vou te dar um exemplo. Naqueles empréstimos que nós denunciamos, muitas vezes, e você acompanhou, que eles seriam utilizados indevidamente na campanha eleitoral, e foram, o Tribunal de Contas identificou desvios da ordem de 790 milhões de reais. 790 milhões de reais. Daqueles empréstimos de quase um bilhão do ano de 2018, que foram obtidos por atravessamento, porque a lei não garantiu a esse governo do Estado do Piauí receber aquele dinheiro. Mas ele atravessou na presidência do TCU, ele atravessou com o ministro Edson Fachin, ele atravessou com o desembargador do TRF1, que é aqui de Terezinha, eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas eu também fiz um vídeo sobre esse fato, que ele foi, inclusive, indicado pela Dilma. Eu fiz aqui uma de Dilma há pouco tempo, né? Porque você tentando e tentando, é a mesma coisa de não querer, o fato é que parece uma piada mórbida. Uma piada mórbida, ainda hoje, em pleno século XXI, sermos governados por pessoas com essa mente atrabiliária do século XIX. São comunistas, que são um misto de socialistas com pessoas sem compostura. que vivem com a mente no século XIX, voltadas única e exclusivamente para a mentira e para o roubo. Paulo e ouvintes.